Foram horas de muita angústia e tristeza. A ação de resgate do corpo do jovem de 17 anos mobilizou a comunidade de Sanga do Marco, em Araranguá. O acidente foi registrado em um silo de arroz na unidade de armazenamento da Copersuca. Segundo relatos, o garoto, identificado como Vanderlei Cristóvão da Silva, teria entrado na parte superior do silo quando caiu e foi soterrado pelo arroz. Os bombeiros militares foram chamados para ocorrência por volta das 9 horas da manhã. Daí então, a ação foi intensa para o resgate do corpo do jovem. Na verdade, o volume de arroz é muito grande dentro desse silo. Então, nós vamos cavando do local provável onde ele esteja, só que os arroz do lado começam a cair e dificultar o acesso. Então, a gente precisa retirar praticamente toda a quantidade de arroz desse local para, enfim, chegar ao rapaz. Na verdade, o arroz é uma estrutura móvel, então você vai entrando e é como se fosse uma areia movediça. Você vai entrando e ele vai abrindo o espaço e vai criando tipo um funil. Então, como existe uma, que o pessoal chama aqui de bica, que é uma abertura na parte inferior, que o arroz vai descendo, então vai criando uma espécie de um funil. Então, provavelmente foi isso que ocasionou a descida dele. Além dos militares e funcionários da cooperativa, a comunidade também arregaçou as mangas para ajudar na ação de resgate. Ao longo da operação, mais aberturas ao redor do silo foram feitas, facilitando o escoamento do arroz e a busca pelo corpo. O silo estava comportando 22 mil sacas de arroz. Cada saca equivale a 50 quilos. A operação total de resgate, que envolveu seis bombeiros militares e pelo menos 20 moradores, levou cerca de quatro horas. O corpo foi encontrado por volta da uma hora da tarde. Alguns familiares inconformados acompanharam a triste operação. Pai, mãe e irmão da vítima, segundo a Polícia Civil, estão presos por tráfico de drogas desde o mês passado. E depois de horas de angústia, o corpo foi levado ao IML, onde apontou a causa-morte como asfixia provocado pelo sufocamento das toneladas de arroz. A vítima estava trabalhando há um mês na unidade de armazenamento. Nenhum responsável quis se pronunciar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto